Estou aqui no barracão da Escola de Samba, Acadêmicos do Cubango. A escola que esse ano tenta subir para o grupo especial, vem com um enredo sobre o Palácio Universitário da Praia Vermelha. Com o título Os Loucos da Praia Chamada Saudade, o enredo conta a história do prédio que foi construído para abrigar o Hospício Nacional de Alienados e que hoje pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Milton, conta pra gente como é que surgiu a ideia, o que essa história tem para estar lá na avenida? A beleza do carnaval é que o carnaval é uma vitrine através do qual o carioca conta para o Brasil e para o mundo suas grandes histórias. E através da história deste prédio, eu consigo pensar como que o Brasil se comportou em relação ao seu patrimônio histórico, ao tratamento de seus loucos, à qualificação de sua classe operária. Eu adoro esse prédio porque esse prédio tem um pouco de loucura, um pouco de história, um pouco de cultura e, portanto, é a cara do Brasil. Nos versos do enredo, a gente ouve, vê a citação do Marquês. É o Marquês de Sapucaí? É o próprio Marquês, preceptor de língua e literatura do jovem imperador menino. É ele quem vai fazer a cabeça da criança para assinar o decreto através do próprio Marquês. A assinatura está lá autorizando. É lindo porque o Marquês é movido por essa vontade de tirar os loucos do porão da Santa Casa de Misericórdia, no centro, e dar aos loucos essa coisa que o neoclássico estava trazendo. Igualité, fraternité, não é de você tratar o doente mental com respeito. Então, o Marquês, que viria a ser o Marquês de Sapucaí, é movido pela humanidade, pela filantropia. Isso é lindo. O samba também traz, relembra, gente, a Praia da Saudade? Que é lindo, é lírico, não é? Nas areias de uma praia chamada Saudade, o imperador menino constrói um palácio neoclássico para loucura. Então, que praia é essa chamada Saudade? Quem tem saudade? Eu, a Cubango, o fantasma do Marquês, a Sapucaí, tem saudades do Marquês de Sapucaí? Quando eu li que aquilo chamava Praia da Saudade, eu fiquei absolutamente apaixonado e disse Nossa, isso é lírico demais, isso é melancólico. Nós temos saudades de uma folia, de uma escola de samba que já passou e nunca mais vai voltar. Então, nós temos saudades do tratamento da loucura? Eu tenho saudades da minha própria loucura? Como é isso? Então, a palavra saudade, ela me movia a andar com o enredo. Então, caiu de bandeja, era o título perfeito. Os loucos da praia chamada Saudade. Loucos, estudantes, professores, reitores, diretores, médicos, enfermeiros, camisas de força, tudo junto. É exército cercando prédio, tanques, a Revolução de 64, um bando de loucos com saudade de algo. E o samba já tá na ponta do pé, na língua? Lindo, o samba é lindo, o samba é animado, o dia vai tá amanhecendo, a Cubango, quando aquela sirene tocar, quando aquele portão abrir, vocês se segurem que os malucos pelo carnaval, os loucos pela folia da Cubango vão sambar. Tudo pronto, escola, pronto, escola embalada, pronta pra ir pra avenida, vai ser um grande carnaval. A Cubango é uma escola de morro, o morro desce, o morro samba, o morro chora. Quando a gente pega esse poderio econômico investido, aí você junta a grandeza da nação cubanguense com a beleza plástica. E aí, é só correr pro abraço. Tem como dar uma palhinha do que vai tá na avenida no sábado de carnaval? Só se for agora. Vamos lá? É mais que paixão, beirando a loucura, vesti verde e branco, ninguém me segura, Cubango encanta e traz liberdade, as loucos da praia chamada. Oi, o trono, o trono enlouqueceu, essa epoféria. Esse trono me demora, o palácio se ergueu, no toque do marquês, e o polaco nessa zona tem que enrola. Pensa! Isso é ano que sou, viajei, vivi a beleza, maquiada, consura, os lobos de pedra, fazendo a história, camisas de força, colhendo memórias. E a nova banana, tremenda baderna, mais doido é o povo ou quem te governa? Tá lotado de maluco, fechou, assombrado um artista, pintou. Já é hora da virada, nesse surto imaginário, tô com falta no cenário, sou um louco, tá lotado de maluco, fechou.